3, 3, 3, Mega, 3, na sequência Minha vida vai mudar, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar 3, 3, Mega, 3, na sequência Mixagens, Kaká, Ruzolanda, DJ O melhor do gospel remix O melhor do gospel remix Tão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra Ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E faço um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode expulsar Mas, Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo está virada Ele quem me faz desistir Eu tô bem porque tem um homem que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu vou pegar o 너무 fria E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das lojas sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas mais tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo e quando me perguntam eu respondo a ti Eu tô bem, porque tem um amém que sempre fica aqui Quando tudo só piora, ninguém me vai desistir Eu tô bem, porque tem um amém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar se está tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai lutar Levante as suas mãos e levare Que ver que vai lutar Mixagens Carlos Holanda DJ O melhor do gospel remis O melhor do gospel remis Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Faz chover Abra as portas dos céus E faz chover Abra as portas dos céus Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer Vai chover, vai chover, abra as contortas dos céus E vai chover, vai chover, abra as contortas dos céus E vai chover, vai chover, abra as contortas dos céus E vai chover Se perdermos, Jesus virá Como chuva descerá Se perdermos, Jesus virá Então clame, então grite, então chame por ele Mixagens, KK, Luz, Holanda, DJ O melhor do Gospel Remix O melhor do Gospel Remix Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Hoje estou tão fraco Mas o Senhor vai renovar Hoje estou chorando Mas o Senhor vai enxugar Todas as lágrimas Todas as lágrimas Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Hoje estou tão fraco, mas o Senhor vai renovar Hoje estou chorando, mas o Senhor vai enxugar Todas as lágrimas Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal